Quem quer ir à rua? Quem quer ir à rua? Quem quer ir à rua? Vamos à rua! Vamos à rua! Vamos à rua! Então vá! Temos aqui coisas para todos! Vamos ao jardim! Tens o que aí amor? É um esse! Vamos aqui a refrescar! Vamos aqui a refrescar! Vem! Calma amor! Vamos lá! E chegamos ao jardim! Vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá. E aí, e aí, e aí, e aí Show us what you got Let's get it One, two, what you gonna do Five, left, on to the next Five, back, yeah, we'll do it like that But it's like, oh, that's good And we're ready to roll Come on, show us